Oi gente, eu sou a Renata Arim. Bem-vindo à série Mudança de Comportamentos. E o comportamento que eu vou falar hoje é o comportamento de adorar, de ajudar demasiadamente os outros, muitas vezes esquecendo as suas próprias necessidades. Quando tem aquela pessoa que tá sempre em função de ajudar o outro, assim, sempre na função de suporte. E o que ela vê que alguém tá precisando, ela vai lá e diz assim, eu já sou o que você quer, deixa o que eu faço. E aí vai fazendo. E o que que acontece? Muitas vezes ela tá sobrecarregada em função dos outros, deixando as pessoas dependentes dela. E o que que tem por trás desse comportamento? Muitas vezes é uma carência. Por quê? Porque se eu ajudo, eu sou reconhecida por isso. As pessoas me amam por isso, porque eu sou uma pessoa boa. E pra manter esse papel de eu sou uma pessoa boa, existe um preço pra se pagar. Muitas vezes um desgaste físico, um cansaço, uma frustração de não ter tempo pra colocar os seus próprios projetos em prática. Por quê? Porque eu virei o suporte de outras pessoas. E a dica que eu tenho pra te dar, se você se vê nesse comportamento, é, antes de fazer algo pelo outro, pense assim, eu realmente eu quero fazer isso? Isso é uma doação, é uma coisa que eu tô fazendo de coração? Ou é um sacrifício? Porque se for um sacrifício, provavelmente você tá querendo uma recompensa por isso. Você tá querendo ser visto, ser amado, ser valorizado por isso. Se for algo que você tá fazendo de coração, você tá fazendo e não vai esperar nada em troca. E a outra dica que eu tenho pra te dar, é faça por você mesmo. Dê o abraço em si que você dá nos outros. Faça coisas que te dê prazer, coisas que você possa se sentir valorizado por você mesmo. Se preencha de amor próprio, pra que você possa ter uma vida cheia de realizações. E se esse vídeo foi útil pra você, deixa teus comentários, tuas sugestões. Quem sabe pode ser o tema do nosso próximo vídeo. Até lá! Conte comigo!